Sim, estou muito feliz com a oportunidade de estarmos juntos aqui, com certeza é uma oportunidade para todos nós aprendermos. Muito bom ver casa cheia, somente a responsabilidade do palestrante, o Raul, mas o Raul tira de letra. A gente já se conhece há quase quatro anos, já interagimos em team groups, que ele fez com a equipe setual participada, fazer parte, e também durante o ano passado ele foi meu coach durante as concessões. O que eu admiro no Raul é o olhar para o vocabulário que ele traz para as coisas. E assim é uma abordagem que ele traz nisso muito prática e focada em resultado para algumas coisas que no primeiro momento a gente acredita que são complexas. Apesar de serem complexas, tem soluções simples. Boa noite! Boa noite! Primeira coisa que eu estou observando, gente, só tem um sobrinho meu aqui, só o Fábio lá, gente, o que é ele? Daqui a pouco o mal cheio. Um sobrinho, um tanto de aponente parado por aí, você é meio falso, você me parece, não confio mais nada. Posso confiar em você? Posso confiar em você? Posso confiar? Posso confiar? Ou seja, a vida ficou mais fácil para todo mundo. Se você conseguir se tornar dispensado, o que você tem para ele? Ensinar a pessoa. Hein? Ensinar a pessoa. Desenvolver a pessoa. Desenvolver a pessoa, certo? Como é que você chama? Yuri. Yuri? Yuri. Então, passei na Copenagem, você deu o azar, não tinha mais chocolate, só tinha paçofa. Eu e o meu amigo de Japa veio aqui para gravar eu, para mostrar para Japa que é liberdade, nada é nossa foda, nada é isso mesmo. Isso é sem-vergonhice. Ficar lá, ficar culpando, lindindo, fudindo, passando. A gente aprende esse outro jogo, chamado T-C-R. O que quer dizer T-C-R? Tira o fudar, rapaz. Tira o fudar. Quem já tirou do céu da ré, dê-lhe? Mais ou mais? A força, a gente só vence quando você tem calma. Se não tiver calma, você vira só vítima das coisas, fica só reclamar, equipamento, instalação local, tempo, instalação, materiais. qual é o recurso mais complicado para ser gerenciado? Pessoas, dinheiro, arquipamento, instalação, materiais, informação, é, muitas causas, chama, né? Obrigado aí por segurar as pontas lá. se um porra louco fizeram uma merda com a porra. Aplausos para eles aí. Tem gente que não era para sair, mas dá para ver. anybody vai para sair, isso é um exemplo de porra, deixar o mundo sair e depois segue o momento. Você viu como eu tenho sorte? Está bem na minha mão ali Vamos morrer Vamos morrer Espero que todo mundo tenha gostado E vamos atrás da nossa causa Quem gostou, clica no like, ok?